Música Quando penso que minha vida chegará ao entardecer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado É sexta-feira, sexta-feira de carnaval, gente Vou para o alvo, eu vou Vai, sobe o som, sacristão E as imagens na TV são também alucinantes A juventude, os adultos, jovens e idosos também Vou para o alvo, vou para o alvo, eu vou Sou mais que vencedor Olha que palavras positivas para começar esse programa E para você deixar tocar Tocar na sua playlist, tocar para os amigos Pedir para as rádios tocar Vou para o alvo, eu vou Sou mais que vencedor Filhos, queridos Eu quero saudar nesse clima de alegria de sexta-feira de carnaval A todos que estão acompanhando Lembrando que nós estamos no segundo dia da novena da armadura de Deus Reveste-me de tua armadura, Senhor Quero lembrar a todos que nós começamos a partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90,9 Rádio Clube FM 101,5 Só toca sucesso E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Nada me impedirá Sou mais que vencedor Comigo Deus e o amor Nada me impedirá Com Deus sou vencedor Se escutou? Com Deus nada me impedirá Sou mais que vencedor Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto e pelas plataformas digitais O mundo inteiro Tira o pé do chão E vamos juntos Uma festa pra Jesus Vamos juntos povo de Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém A tua mão que me sustenta A tua voz que me orienta Naquele tempo Nosso Senhor chamou a multidão e disse Se alguém quer me seguir Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho Vai salvá-la Com efeito De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua própria vida Eu lanço esse questionamento que vem dos lábios de nosso Senhor De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua própria vida O que pode um homem dar em troca Da sua própria vida E continua nosso Senhor a dizer Se alguém Se envergonhar de mim E das minhas palavras Diante de uma geração adúltera Pecadora Também O filho do homem Se envergonhará dele Quando vier na sua glória Com seus santos e anjos É Senhor A tua palavra toca fundo Toca profundamente o nosso interior E é por isso que eu peço a graça A tua infinita misericórdia Eu confio, Senhor E peço a graça da renúncia Renunciar a mim mesmo Segura a cruz Eu não a quero deixar Eu peço força, Senhor Para continuar Porque eu confio em Vó, Senhor Eu confio Ah, como eu confio, Senhor Eu sei dos meus pecados Eu sei das minhas misérias Mas eu confio em Vós Eu sei Que o sangue É a água Que jorra Do Teu peito aberto Das Tuas santas chagas Eu sei Que esse sangue Essa água Jorra sobre nós Nos lavando Nos purificando E nos ajudando E nos ajudando Nos ajudando A renúncia pessoal Nos ajudando A retomar Sempre o nosso propósito De segui-lo Sim, Senhor O Teu sangue E a água Que jorra Do peito aberto Das Tuas santas chagas Porque das santas chagas De Jesus É que nos vem A misericórdia de Deus Das santas chagas De Jesus Nos vem A misericórdia de Deus Pense no alto do Calvário Cristo foi o primeiro A renunciar a si mesmo Foi o primeiro Grão de trigo A cair na terra Foi o primeiro A morrer por amor O cordeiro imolado No seu peito Transpassado A misericórdia Jorrou E ela está jorrando Pelas ondas Da rádio Pelas imagens Pela minha Pela tua fé Pela graça de Deus Pura graça Nesta fonte Eu confio Nesta fonte Eu espero Nesta fonte Eu me lanço Levanta tua mão E vamos juntos Jesus eu confio em vós Vamos povo de Deus Seja um pouquinho louco por Jesus Vai Seja doidinho Levanta tua mão ali em casa No trabalho Pelo amor de Deus Se tiver dirigido Faça isso não Mas do mais Jesus eu confio em vós Eu confio na vossa misericórdia Senhor eu confio no vosso amor Eu confio nesse rio de água viva Que corre das tuas santas chagas Vai meu filho Levanta tua mão em direção E vamos pedir as bênçãos Sobre os jovens Carnaval está chegando Sobre as famílias Sobre as famílias Senhor nós te pedimos a misericórdia Sobre a tua igreja Peça Sobre essa cidade Sobre a tua cidade Sobre os foliões Vamos rezar Temos que rezar Pedindo a Deus Eu sou o Senhor Sobre os nossos problemas Sobre as nossas sombras Ah Senhor Nessa fonte Eu creio que a graça Está acontecendo E a mensagem do Senhor É renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Não tenha vergonha De falar de mim Diante dos homens Não tenha vergonha De professar o nome Por isso não tenha vergonha De levar essa mão não Não tenha vergonha De clamar E dizer Senhor No teu sangue Eu me purificarei Na tua fonte de água viva Me saciarei Reveste-me com a tua armadura Senhor Reveste-me com a tua armadura Senhor É o que nós estamos pedindo Ah meu filho Eu confio em vós Eu confio em vós Jesus Eu vou para o intervalo Eu quero lembrar que nós estamos No segundo dia da novena Armadura de Deus E hoje Eu quero falar O que eu deixei pendente O sacristão A hora que eu fui fazer o programa Me lembrou Que eu não contei a história direito E quero contar De Francisco e Jacinta Que é muito importante Inclusive Para os jovens Para os adolescentes Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Olha aí Obrigado Jesus Obrigado Jesus Essa música Nossa Gravei com Neguinho da Beja Flor Inclusive cantei um dia Na Catedral do Rio de Janeiro É A história vai fazendo Obrigado Jesus E eu ontem contava Em virtude de Nossa Senhora de Lourdes De Francisco e Jacinta Ela era de Missa Diária Algumas coisas que eu quero contar rapidamente Algumas coisas que eu quero contar rapidamente e outras que eu vou aprofundar Eles eram amigos de Lúcia A Lúcia era a mais velha E ela os catequizava e eles rezavam o terço juntos Jacinto morreu muito cedo Perdão Perdão Francisco Jacinta Ela era de Missa Diária Eu quero lembrar Alguns fatos Em uma ocasião Uma mãe Rogou a Jacinta Que pedisse por seu filho Que foi Como filho pródigo Dias depois O jovem retornou para casa Pediu perdão e contou a família Que depois de ter gastado tudo o que tinha Roubado Estava no cárcere Fugiu para bosques desconhecidos Nisso Conta o jovem Ele viu Jacinta Que o pegou pela mão e o conduziu pelo caminho De casa Assim Pôde retornar para casa Logo Interrogaram Jacinta Se tinha de fato encontrado aquele moço Ela disse que não Mas que tinha rogado a Nossa Senhora Portanto Foi Maria que o trouxe para casa Em 1918 As duas crianças Francisco e Jacinta Adoeceram do terrível Epidemia Francisco foi piorando E poucos Durou Nos meses Posteriores Francisco pediu Para receber a primeira comunhão E confessou E guardou o jejum Recebeu a Santa Comunhão Com grande lucidez e piedade Pediu perdão de todos os seus pecados E sabe como ele se despediu E sabe como ele se despediu desse mundo Hoje é Santo Francisco São Francisco São Francisco, né A gente Para distinguir de São Francisco de Assis Diz São Francisco De Marto Eu vou para o paraíso Mas de lá pedirei muito a Jesus e Maria Para que também Os leve logo Disse para a luz São dos pecadores Para desagravar O coração imaculado de Maria Quando foi levada Para Lisboa Ela disse Já falta pouco Para ir para o céu Diga a todos Diga a todos Que Deus nos concede a graça Por meio do coração imaculado de Maria Peçam a ela O coração de Jesus Quer que ao seu lado Se venere imaculado o coração de Maria E que peçam a paz Ao mundo Operaram Jacinta Tiraram as costelas Do lado esquerdo Ficou uma grande chaga Como que uma mão As dores eram espantosas E ela invocava a virgem E oferecia pela conversão Dos pecadores No dia 20 de fevereiro Recebeu todos os sacramentos Confessou E com 10 anos de idade Foi para a casa do pai Francisco Papa Francisco Canonizou No dia 13 de maio De 2017 Em Fátima No dia das celebrações Do centenário da aparição Os santos Que hoje Intercedem por nós Santos Francisco E Jacinta Marto Rogai por nós Amém Eu gosto de contar a vida dos santos Não sei se você gosta Porque é uma forma Que eu e você Podemos nos aproximar Da santidade E perceber Que mesmo nas nossas imperfeições Uns já trilharam E nos é possível Fazer essa trilha Junto a Jesus Marcos Que a paz de Jesus Esteja com você Marcos Bom dia padre Deus o abençoe Você estava escutando Boa padre Ah que bom Então escutou a vida De São Francisco E Santa Jacinta Marto Você fala de onde Marcos? Eu falo de Matelândia No Paraná Meu abraço Ao povo paranaense Sou paranaense Com a graça de Deus A obra evangelizar Começa no Paraná Em Curitiba Pois não Como é que você acompanha Ela em Matelândia? Através da Rádio Matelândia Aqui padre Toda manhã Meu abraço A Rádio Matelândia Pois não Conta lá Marcos Então padre Há mais ou menos Cinquenta dias Aí eu perdi Minha esposa Oh meu sentimento Meu sentimento Obrigado padre Então desse dia Pra cá Tá sendo muito difícil Continuar Sabe padre Tenho dois filhos Nós temos dois filhos E além de toda essa dor Padre Que a gente sente Esse luto Esse sofrimento Que a gente tá passando Dia a dia Eu e meus filhos E a família Eu ainda Tô tentando lidar Com uma certa situação Aqui na cidade Que tá me deixando Bem confuso Sabe Muito Muito triste Sabe Você sabe que todo mundo Em Matelândia Tá escutando Sei E o que Exatamente por isso Que eu quis falar com o senhor Qual que é a situação Pra de certa forma Assim Pra que todos É Pensem um pouco Né Na dor No luto Que as pessoas Que as pessoas passam Claro Antes de ficar falando Coisas que Não tem noção Sabe padre Porque minha esposa Ela passou mal Numa terça-feira De manhã Ou Provavelmente Foi durante a noite Mas provavelmente Ela Na terça de manhã Porque minha filha Me ligou No trabalho Eram quase 11 horas Da manhã Na terça Que a mãe Não conseguia levantar Eu corri pra casa Quando eu saí de manhã Que eu dei tchau pra ela Tava tudo ok Ela falou tchau Amor Vai com Deus Como sempre Era assim E quando foi 11 horas Da manhã Minha filha ligou Eu fui correndo pra casa Minha filha tava com ela Minha filha tem 16 anos Certo E ela tinha passado mal Assim Ela tava Ela foi levantada Da cama E caiu Aham Aí Ela foi até o banheiro E eu percebi Que ela tava Com os movimentos Lentos Sim Sem reflexo Sim E também A boca Um pouco torta Ela ia falar Ela entortava Um pouquinho a boca Certo E a mãe dela Aos 46 anos de idade Teve AVC Certo Morreu de AVC Minha sogra Aos 46 Tá A irmã da minha sogra Que é madrinha Da minha filha Morreu aos 49 Também de AVC Certo Pelo mesmo problema Certo E um tio da minha esposa Que também é irmão Da mãe dela Teve um AVC Certo Certo E nós já vimos Fazendo um tratamento Um acompanhamento Com a minha esposa Desde junho Do ano passado Perfeito Porque a vida toda Ela teve Persegador de cabeça Tá E também ela tinha Muita apneia Do sono Certo Mas chega no ponto A por favor Marcos Então Ela passou mal Ela foi pro hospital Não tava tão ruim Ela passou mal O dia inteiro E na noite Que ela ficou no hospital Foi feito Todos os exames Inclusive a tomografia Foi feito Hemograma Foi feito Eletrocardiograma Se fosse alguma Intoxicação Ou veneno Como o povo aqui Fala que eu dei veneno Pra minha esposa Ah, entendi Então ela veio A falecer Na madrugada De terça-feira Oh, Deus Cada cinco e pouco Da manhã Entendi E como eu fiquei No quarto com ela O quarto é do laguinho Da enfermaria ali Do postinho Desenveneiro Dentro do hospital Com a porta aberta A luz acesa E o povo agora Aqui em Matelândia Eles falam Que eu envenenei A minha esposa Pelo seguinte Porque quando ela faleceu Logo de manhã Eu e meus filhos E a nossa família Meu sogro Nós não quisemos Deixar levar Pro INM Em forte Que são Setenta quilômetros Daqui E o pessoal Iam chegar aqui Pra buscar ela Em torno Eu tenho que ir Pro intervalo Eu volto Você volta A gente volta Conversando Peço que você seja Breve Mas eu volto E volto Com a leitura orante Eu volto já Queridos filhos e filhas A leitura do salmo É o cento e quarenta e quatro Como eu disse Estamos terminando Depois que terminarmos Vamos pra leitura De um De um episódio Da Bíblia Vamos falar assim Filhos e queridos Essa música Hora de amar Nayara Zevedo E você é convidado A pedir na sua rádio São quatro músicas Foi lançado o EP Já está no teu Spotify Já está meu filho Tá não Você sabe o que é Spotify Pede pro teu filho Tua filha Coloca Olha aí Tem até imagens Imagens com Nayara Zevedo Tem Celebre o Rei Tem Alok Tem A Rocha A Rocha é Jesus Olha É uma fartura Então nesse carnaval Dá pra você fazer Uma boa festa Juventude Coordenadores de grupo Coordenadores de retiro Coordenadores de missa mais De celebrações Leva aí essas músicas Pode tocar nos salões paroquiais Sim Tá autorizadíssimo Viu A Rocha A Rocha É Jesus Filhos e queridos Eu tô com o Marcos E é uma história Uma história dolorida Porque além do luto Como ele mesmo disse Ele agora tá sofrendo calúnia Marcos Eu deixei Tá padre Dá aí Pode falar padre O que eu queria dizer Filho Veja Você e teu sogro Tomaram a decisão É isso? Isso De não mandar Pela falta da demora Da dor Tá bom Marcos Sinceramente Não dê ouvidos Você sabe a verdade Teus filhos sabem a verdade Teus sogros sabem a verdade E eu já todo mundo Eu sei que Matelândia O pessoal deve estar ouvindo Tudo isso agora E eu quero aproveitar E dizer Gente Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Se um comentário Não tem veracidade Não há certeza Chama-se calúnia Perjúrio E tantos outros pecados Contra a verdade Então Marcos Eu tô tomando O que você me falou Você não deve se preocupar com isso Sinceramente Isso tá te tirando sono? Bastante padre Pelo seguinte A cidade é pequena E eu já venho tomando Remédio antidepressivo Há dois anos Entendi Frequento psiquiatra Já há dois anos Entendi Então eu tenho muita ansiedade Meu filho mesmo Fala Pai Para com isso Não dê ouvidos A esses bolos A esses Malditos Que falam Por tudo aí Pai Eu tento Mas eu tô De oração De várias pessoas Sabe padre Claro E reze Não deseje mal Eu também Marcos Entendo Eu também já sofri muita calúnia Fake news A gente que adora Falar mal de mim E eu confesso que Dói Mas a gente não pode Se entregar E aí que eu te peço Marcos A verdade sempre vem filho A verdade vem à tona Primeiro eu acolho Os seus sentimentos Gostaria do nome da sua esposa Para rezar na intenção dela É Jussara Jussara E olha Com os seus filhos Com o seu sogro Que é importantíssimo Siga a tua vida E aqui fica o apelo O apelo Da história Se alguém estiver comentando Ou me ouvindo Ou alguém chegar Contando essa história Quem escuta e fica quieto É conivente Mas o que a pessoa faz? Sai de perto Exato Que Deus te abençoe Marcos Amém padre Que Deus abençoe Que você consiga viver seu luto E esse momento forte de calúnia E aquilo que é verdade Vem à tona Minha saudação a Matelândia Rádio Matelândia AM 1240 Sérgio Luiz Cadini De Foz do Iguaçu Atual Bispo Dom Sérgio De Deus Borges Filhos queridos Sob a leitura orante Vamos direto né Bíblia aberta Cartilha de oração Sexta-feira do Carnaval Olha aí Tua palavra está No sol a brigar 144 Salmo 144 Louvem o Senhor Deus A minha rocha Sacristão Tem uma música aí da rocha Não tem não? Deixa eu brincar um pouquinho Vai só para dar a descontração A rocha A rocha A rocha é Jesus Estou firmado e forte Nessa rocha Que conclui Está escutando meu filho? Sou forte Tenho sustentação Na rocha sou forte Tenho sustentação Então vai lá Volta ao clima Tem que brincar um pouco gente Porque senão a coisa Fica pesada demais gente Louvem o Senhor Deus A minha rocha Ele me prepara para a batalha E me ensina a combater Você escutou isso? Ele é rocha Aqui embaixo Além de ser rocha Ele prepara para a batalha E me ensina a combater Ele é minha rocha Diz de novo Minha fortaleza O meu abrigo O meu libertador Ele me defende como um escudo E eu confio na sua proteção Ele põe as nações debaixo do meu poder Aqui Tudo que você ouvi de poder De reinado Imediatamente a igreja Atribuiu a Jesus O rei aqui é Jesus Aquele que virá para subjugar Todos O reino de Jesus Que nunca terá fim Seu reinado nunca terá fim É claro que é um salmo Que nós podemos rezar Mas em última instância Ele é atribuído a Jesus Ao reinado de Jesus Então é claro que você pode começar a dizer Senhor Sois a minha rocha Senhor Sois o Deus que me prepara para a batalha Armadura de Deus E me ensina a combater Ele é minha rocha e minha fortaleza O meu abrigo e meu libertador Ele me defende como um escudo E eu confio na sua proteção Ele põe as nações debaixo do meu poder Ó Senhor Que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal Para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro A sua vida é como uma sombra que passa Ó Senhor Abre o céu e desce Toca nas montanhas e elas soltarão fumaça Manda relâmpagos e espalhe os inimigos Atira suas flechas e faça-os fugir Lá do alto estende a mão Tira-me do mar profundo e salva-me Estende a tua mão Tira-me do mar profundo e salva-me Livra-me do poder dos pagãos Pois eles nunca dizem a verdade e mentem Fazendo juramentos falsos A ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção Tocarei a harpa de dez liras, cordas E cantarei louvores Tu dá vitórias ao rei E livras da morte o teu servo Davi Salva-me dos inimigos cruéis Livra-me do poder dos pagãos Para que eles nunca dizem a verdade e mentem fazendo juramentos falsos Feliz a nação que tem tudo isso Feliz o povo Cujo Deus é o Senhor Feliz a nação que tem tudo isso Feliz o povo Cujo Deus é o Senhor Eu quero que você retome aqui O Senhor é minha rocha Que tal você rezar Diga, Senhor Tu és a minha rocha Senhor, me prepare para a batalha Me coloque a sua armadura, Senhor Ensina-me a combater Não é só estar armado É saber combater É saber combater Filhos queridos, eu vou para o intervalo Eu volto com o Salmo Nesse contexto eu queria lembrar que na revista da Avon Está Num valor muito Muito Acessível Obrigada a palavra Até uma campanha O poder oculto E tem tudo a ver com o Salmo hoje, né? Combate espiritual Adquira Vocês revendedoras da Avon Dê uma atenção Eu volto já, volte comigo Essa cristão chegou com a rocha Então, ó Salmo 144 Pode continuar essa cristão Eu queria que você entendesse isso aqui Esses Salmos foram de grande inspiração para os livros A batalha espiritual Esse Salmo foi inspiração para o combate espiritual Tem aqui, ó Eu quero Ei Você é um batalhador? Você está na batalha? Batalha espiritual? Você está, meu filho, na batalha espiritual? Então, ó Quem nos prepara para a batalha É Deus E é Ele Que nos ensina a combater Por isso, tudo a ver, né? Com o Salmo que nós estamos O Salmo com a novena Inclusive, só para você ver como as coisas são No livro A Batalha Espiritual Eu falo que os Salmos me inspiraram E eu coloco a oração Tem gente que falou Padre, essa novena não está no jornal É verdade, não está no jornal Mas está lá Na capela virtual Está lá na capela virtual Eu estou com ela aqui, ó Armadura de Deus Mas Se você tem um batalha espiritual Pega na página 92 Sei lá, ó Armadura de Deus Hoje eu vou fazer daqui Para você ver que é Você vê que eu vou Aqui tem um Eu procuro nos livros Colocar aquilo que brota das orações Não é que eu fico lá escrevendo A torta direito É Quem é que nos prepara para a batalha? Deus Quem nos ensina a combater? Deus Então diga Ele é minha rocha Ele é minha fortaleza Deus é meu abrigo E meu libertador Repita comigo Deus é minha rocha Deus é minha fortaleza Deus é meu abrigo E meu libertador E me defende como escudo Amém? Amém Estude esse testemunho por favor Opa Sempre me mostrando que não era aquilo para mim Eu não queria aquilo para mim Mesmo gostando Mesmo deixando me levar Deus me mostrou por último De todas as formas que não queria Ao ponto de Botar uma senha no celular E eu consegui abrir a senha Sem saber nem para onde ia Nem de onde vinha o número Mas eu consegui Enfim Acabei esse relacionamento Agora eu estou conhecendo um rapaz muito bom Muito amável Fico na Deus que deu certo Que eu não queira mais me relacionar com mulheres Porque isso não é da vontade de Deus Mesmo sabendo que Ele me ama da mesma forma Mas eu não quero mais isso para mim Agradeço a Deus todos os dias poder ouvir o Senhor Isso me fortalece muito E eu aprendo muito Deus abençoe Filha de Deus De Recife Você tomou essa consciência Mas o que eu quero te dizer é Não é porque você descobriu a senha E os erros Que deve ter sido a motivação Que a sua motivação seja mais profunda E que bom que está sendo Deus a abençoe Você fala da Recife FM né Em Recife nós temos a TV Evangelizar E eu estive É com grande alegria eu quero dizer Eu postei num determinado momento Eu estive em Recife Foi uma viagem Corrida mas muito proveitosa Corrida porque o pessoal fala Paga viaja não gente Cheguei Camalinha que eu cheguei foi para o hotel Fui para a reunião Catei e fui para o aeroporto Mas é com grande alegria Que eu tive a reunião com o Dom Fernando Saborido Como um senhor alberico Com o padre José Mildo Lembro dos nomes Marcelo Pitanga Da Rádio Recife Alexandre Tormena E foi firmado Dia 25 de dezembro É 25 de dezembro Ô seu padre 25 de abril Vai ter O Evangelizar Recife Evangelizar é preciso o Recife 25 de abril É a data que pedíamos Filhos queridos São muitas coisas boas que vêm E o tema Armadura de Deus E olha Você sabe que O Língua Recife A Arquidiocese de lá Lá tem o canal 47.1 Eles estão no ano De preparação O ano eucarístico Ano eucarístico Que vai acontecer no final do ano E por isso Eu digo O tema é Armadura de Deus O ano eucarístico E eu te pergunto Quer armadura maior Do que a eucaristia? Ah meus irmãos Portanto Me uno Arquidiocese de Olíngua Recife No ano Congresso Eucarístico Falarei mais oportunamente Maria Andreina Seja bem-vinda Falei certo Seu nome? Sim padre Bom dia Bom dia Maria Andreina Você fala de onde? Eu falo da cidade De Parnaíba Piauí Meu abraço A Parnaíba E você me escuta Como ali? É pela TV Ah Toca a corneta Sacristão TV Evangelizar Você sabe o canal? 51 51.1 Eu sei porque é digital Diga lá Maria Andreina É Padre Eu vim pedir Suas orações Pela minha mãe Joana Messias Tá O que que tá acontecendo Com a mãe Joana? Ela foi diagnosticada Com um nódulo no pulmão Nódulo no pulmão Meu Deus Isso Tá aqui Isso Ela fez alguns exames Né E pela imagem Do exame Que ela fez Alguns médicos Disseram Que é suspeita De câncer Ah filha Vamos colocar Nas santas chagas De Jesus Hoje Na misericórdia De Deus E o salmo Acredito Se você não acompanhou Eu queria que você Hoje Rezasse com ela O salmo 144 Que diz assim O Senhor é minha rocha Só vou retomar um pouquinho O Senhor é minha rocha O Senhor é que me prepara Para a batalha Que me ensina a combater Ele é minha rocha A minha fortaleza O meu abrigo O meu libertador Ele me defende Com escudo E eu confio Em sua proteção Eu acredito que É para tua mãe hoje Queria que você rezasse com ela Tá Vou rezar sim Com certeza E como que você Está lidando Parece que você Está bastante Abalada Não está Muito A família toda Não só eu Os filhos Ela inclusive Porque Ela tem depressão Ah Então acumula Aí Quando ela soube Ela ficou Arrasada Nossa Então Incrível Depressiva E só fica no quarto Já se desesperou Muito E está com medo De fazer a biópsia Né Filha Você sabe Aconteça o que acontecer Tem que enfrentar É isso que você tem que dizer Para ela Mãe Aconteça o que acontecer Tem que fazer a biópsia Não tem como fugir E seja o que for Deus nos dará força E a medicina está avançada Você escutou? Sim Eu queria rezar com você agora Vamos? Vamos Uma gota do teu sangue Jesus E eu serei curado Diga Uma gota do teu sangue Jesus E minha mãe Será curada Minha mãe Será curada Eu te peço Jesus Eu te peço Jesus Que recaia uma gota Do teu sangue Sobre a minha mãe Joana Que recaia uma gota Do teu sangue Sobre a minha mãe Joana E que a cura dela Seja completa E que a cura dela Da depressão Da depressão Deste nódulo no pulmão Deste nódulo no pulmão Eu coloco a minha mãe Eu coloco a minha mãe Nas santas chagas de Jesus Nas santas chagas de Jesus E peço a cura E peço a cura Senhor Deus Nós te pedimos Não só Pela Joana Mas por tantas pessoas Que estão com esse diagnóstico Que estão abalados Que estão com medo Fragilizados Senhor Coloque-as Nas tuas santas chagas E Ter carinho Proteção Amém Que Deus abençoe Maria Adriana De Parnaíba Piauí Acompanha pela TV Evangelizar Canal 51.1 A Diocese de Parnaíba Dom Juarez Souza da Silva Queridos filhos Eu quero lembrar Que dia 24 Portanto Segunda-feira Agora Segunda-gora De Carnaval Eu estarei Em Palmas Capital da Fé Às 21h30 Na Vila Olímpica Palmas Onde Todos podem assistir Pelo canal 17.1 TV Palmas E quarta-feira de cinza A minha viagem Você sabe Sempre vai e volta E quarta-feira de cinza Eu estou no santuário Com a benção Perdão Com a benção E imposição das cinzas 7h30 Às 12h Às 4h30 Da tarde E às 18h Então não é por falta de horário Que você não vai receber as cinzas Mas eu quero falar para o Brasil Veja Tudo bem De sexta A terça de carnaval Quarta não Procure na sua paróquia Quando vai ser a imposição das cinzas E a missa Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Oh querido povo de Deus Só quero lembrar Hoje é sexta-feira Mas O livro Combate espiritual E o poder oculto Está na campanha da Avon Você Pode adquirir Lembro querido povo de Deus Que Mais uma vez Segunda-feira em Palmas Depois Imposição das cinzas Estarei no santuário Já coloque em oração Dia 7 e 8 de março Não vá longe O retiro nacional Evangelizar é preciso Peço orações Querido povo E você vai poder acompanhar Pela televisão em partes Esse ano eu vou cortar Algumas coisas Porque Me sinto mais à vontade Tem algumas coisas Que não é para ir Para todo o Brasil É só para quem está aqui 14 de março Em Manaus O que eu queria Chamar a atenção Para você De você Para você Que nós estamos Em plena campanha São José Providenciai E você pode nos ajudar Indicando três novos Colaboradores São José Abra as portas Para a fé Indique três pessoas Famílias Amigos Vizinhos Conhecidos Que ainda não são associados Da obra de evangelizar Assim que um deles Fizer a contribuição Você recebe Um mínimo exclusivo Esses dias eu recebi Um casal Que veio do Espírito Santo Trazendo seis novos nomes Casal que veio à missa Muito emocionados É assim que nós crescemos Quando as pessoas Acreditam Querido filho Querida filha de Deus Mais de uma vez Eu quero pedir Que você reze O Salmo 144 Que é um salmo Muito forte E é muito importante O Senhor ensina Ele nos protege E nos ensina Na batalha Lembra você Hoje eu contava A história De Jacinto E Jacinta e Francisco Eu não sei Porque sempre eu erro E nós vamos lá No santuário Você quer mais informação? Nós iremos para o santuário Mariano Santiago de Compostela É Portugal Lisboa e Fátima Lá em Fátima Tem inclusive Os restos mortais E nós visitamos lá A Basílica Onde eles estão A Antiga E a Nova Na Espanha Nós vamos a Santiago de Compostela Ávila Santa Teresa d'Ávila Madriz Zaragoza Nossa Senhora do Pilar Em Lourdes Lourdes Lugar De Muitos Milagres Ligier Santa Teresinha Do Menino Jesus E Nossa Senhora das Graças Você pode ligar É sexta-feira do Carnaval Mas a Silvia e a Sandra Estão Chega de férias Né pô? 3 2 2 1 60 21 3 2 2 1 60 09 Você pode parcelar Pode parcelar Fala com elas Nós vamos sair Dia 3 de setembro De 2020 Então dá tempo De parcelar Filhos queridos Eu quero colocar Como intenção Hoje Quem vai sair Em viagem Sempre eu rezo Vamos pedir Para os motoristas Você reza comigo Um santo anjo Sim Você vai rezar Para quem vai sair De viagem Você vai rezar Se alguém vai sair Você sabe Que vai para o Carnaval Não importa Filho Filha Não adianta segurar Não Você tem que aconselhar Tem que fazer de tudo Para não aprontar Mas vamos rezar Você tem alguém Na família Que vai sair Viajar Levanta tua mão Amanhã eu vou fazer De novo Mas gente A estrada Está tão perigosa Ô Senhor da Glória Vamos lá Santo anjo Do Senhor Meu ziloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Santo anjo Da guarda Protegei os que vão Sair em viagem Santo anjo Da guarda Protegei os que vão Para o Carnaval Santo anjo Da guarda Protegei Por quem rezo Nesse momento Amém Reveste-me Senhor Da tua armadura Rezemos Segundo dia Pai Celeste Eu agora Hoje eu vou fazer Do livro Porque tem gente Que diz Ah não vi no jornal Tá bom Não gosta de procurar A capela virtual Tá lá no site Gente Tem até uma velhinha Para se acender lá De vez em quando Eu vejo lá Tem Vamos lá Pai Celeste Eu agora Pela fé Clamo a proteção Da vossa armadura Para que eu possa Permanecer firme Contra Satanás E todo o seu exército Em nome do Senhor Jesus Vencê-lo Eu tomo a vossa Verdade Contra as mentiras E os erros Do inimigo astucioso Eu tomo a vossa Justiça Para vencer Os maus pensamentos E as acusações De Satanás Eu tomo O equipamento Do evangelho Da paz E deixo a segurança E os confortos Da vida Para combater o inimigo E acima de tudo Eu tomo a vossa fé Para barrar o caminho Da minha alma Às dúvidas E incredulidade Eu tomo A vossa salvação E confio em vós Para proteger O meu corpo E a alma Contra os ataques De Satanás Eu tomo A vossa palavra E oro Para que o Espírito Santo Me capacite De usá-la Eficazmente Contra o inimigo E cortar Toda a escravidão E a libertar Todo o cativo De Satanás No poderoso E conquistador Nome de nosso Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Repita comigo Eu me visto Desta armadura Vivendo e orando Em completa dependência De Ti Bendito Espírito Santo Eu me visto Dessa armadura Vivendo e orando Em completa dependência De Ti Bendito Espírito Santo Eu me visto Dessa armadura Vivendo e orando Em completa dependência De Ti Bendito Espírito Santo Eu sei que a benção Da água Para a benzer a casa É só na primeira Sexta-feira do mês Mas hoje eu queria, se alguém for sair de viagem, você vai lá jogar água aberta. Combinou? Não tinha programado isso, vou fazer hoje amanhã, me lembro a sacristão. Eu me preocupo muito com esses feriados. Senhor Deus, abençoai a sala, que será aspergida nos veículos, nos carros. Abençoai, Senhor e santificado, que na ida e na volta sejam protegidos. Abençoai os doentes, abençoai os remédios, as roupas, pelos méritos das sãs das chagas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Evangelizar é preciso! Evangelizar é preciso!